Eu sei que suas amigas Porque vai morrar no primeiro gole que você tomar Quando a Patrícia começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Patrícia Moraes Direto do estúdio dele Carlinhos Santarém E na guitarra o jovem das produções Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro gole que você tomar Quando a Patrícia começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Fui sem pretensão de traição Eu beijei o solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Nós dois num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Nós dois num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, chamando eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Nós dois num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Música Música Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Minha pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Música E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Seresta da Patrícia Ao vivo E assim ó Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Nem vejo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Nem vejo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Patrícia Moraes Direto do estúdio dele Carlinho Santarém Ao vivo! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Cê é seu gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Cê é seu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E aí Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Cê é seu gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser o gostoso Estou sentindo falta de ouvido a voz Estou sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro do teu perfume O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero aprender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei do par Garçom, desce mais uma aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei do par Garçom, desce mais uma aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Acontece sem você Acontece sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo picar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus querendo picar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Acontece sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo picar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo picar Eu que disse adeus querendo picar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós?